Galera, hoje estamos aqui pra trazer pra vocês mais episódio aqui incrível da nossa série chamado Zoológico 2 E olha só gente, pra você que não assistiu o último episódio aqui da nossa série Tá passando um cardzinho aqui ó, muito irado do lado Que foi onde a gente conseguiu criar meio que aqui ó Na verdade eu ia falar que a gente criou essa jaula né, mas isso aqui eu fiz em off Mas simplesmente a gente conseguiu pegar aqueles dois leões ali gente Fizemos uma família de leões brancos né, temos ali a leoa e também o leão E muitos de vocês comentaram nomes incríveis pra gente fazer e colocar neles aqui né Então hoje eu vou tá mostrando pra vocês quais são esses nomes Só que antes de qualquer coisa, se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like e se inscreve aí no canal né Mas olha só gente, hoje eu tenho uma notícia, notícia, notícia Meu que tri... Eita, o que que tá vindo ali? É, 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 Lu, Luiz? O que que você tá fazendo aqui rapaz? Meu Deus do céu, Luiz, o que que você tá fazendo aqui fi? Oxi, eu tô gritando aqui, eu queria saber se criou um zoológico Exatamente Luiz, na verdade moço, olha, você é simplesmente convidado pra conhecer aqui ó, os meus primeiros animais Eu posso pular aqui? Ah, se você conseguir pular aí, tenta aí fi, vai Não consegue né? Não consegue né? Ah, fi, ó E essa jaula aqui gente, eu fiz ela, ela dá um trabalhinho de fazer, mas ele é muito irada velho E eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer uma jaula mais legal né Então tá aqui ó, não tá tipo perfeitamente porque eu não tinha tanto recurso Mas tá bonitinha né, eu fui atrás ali de bambu e consegui criar aqui ó, uma jaula totalmente legal Ó Luiz, deixa eu te falar uma coisa pra você, é, então, e se eu te falar pra você que eu não alimentei os meus leões assim ainda, sabe, então Ah, tá maluco? Calma aí fi, ah tem como abrir aqui Tô brincando fi, pode cair gente ó, mas basicamente aqui tá a jaula dos nossos leões né E no caso eu acho que eles já se alimentaram mesmo velho, pelo amor de Deus velho Ó, mas o que eu tava querendo falar pra vocês Tem um leão aqui também Luiz, se eu fosse você não chegar tão perto não tá Ó, mas o que eu tava falando, queria falar antes de vocês gente, antes de eu descobrir que o Luiz ia participar desse vídeo aqui ó Simplesmente eu estava procurando meio que o ETzinho né, enquanto eu tava fazendo essa jaula aqui e fazendo as outras coisas Simplesmente o Luiz, o ETzinho ele é meu ajudante, ele me ajuda e ele fala assim Ah Paulinho, hoje eu desafio você a pegar tal, é, sei lá, tal, sei lá, animal, entendeu? Ele me dá um desafio, ele me dá um desafio E simplesmente Luiz, ele que falou pra mim aqui ó, pegar o leão branco né Só que dessa vez, ele sumiu velho, aquele pilantra, escapou Certeza que ele tá com a ETzinha, que é a namorada dele, certeza Certeza velho, certeza, então eu não sei não onde ele tá E o Pernaloo aqui Esse aí foi meu primeiro animalzinho ó Luiz E olha só gente, eu consegui criar uma coisinha aqui velho ó E esse aqui vai ser a logo do nosso zoológico Comenta aí se vocês acharam legalzinho ou se vocês querem que eu troque Tem como a gente trocar né, mas eu achei esse aqui muito legal velho, muito legal mesmo Mas Luiz, seguinte, já que você está aqui para meio que saber o que vai acontecer Quer visitar aqui, você vai ter que me ajudar velho Se lascou Luiz, se lascou Deixa eu pegar umas coisinhas aqui que eu vou fazer uns itens principais primários aqui pra você, entendeu? Ó, já vi que você tem pão aí filho, pode pegar a picareta pra você Você pegou uma espadinha aí também né, isso que eu vi Pega a espadinha, eu vou fazer aqui também meio que uma outra coisinha pra você Eu não tenho armador de couro Ah não, esse aí eu vou ficar devendo, não vou mentir pra você não, eu vou ficar devendo Pega aí pra você filho, daquele jeito Luiz, não é que está aqui filho, pra trabalhar, entendeu? Trabalhar e tudo mais, eu estava minerando gente, então eu peguei bastante ferrinho ali Principalmente pra fazer a jaula que precisava Não vai fazer ferro não, Luiz, tá maluco rapaz? Deixa meus ferros aí, deixa meus ferros aí ó Mas eu tenho uma coisa aqui que eu posso te entregar Ah, você já tem pão né? Tudo bem Eu ia fazer uns pãozinhos aqui gente, mas o Luiz já tem pão aqui Me magoei viu Luiz, me magoei aqui cara Mas tudo bem gente ó É um lugar de mineração rapaz Calma aí rapaz, vem cá ó Luiz, seguinte, como o ETzinho ele não está aqui hoje Pra meio que me desafiar aqui pra me tentar pegar um Eu estou com um pokémon na cabeça Estou quase falando pokémon Mas olha só, como ele não está aqui Pra meio que me desafiar a pegar algum animal Hoje eu que vou escolher o animal que eu quero pegar Luiz, já que você está aqui filho O que você acha da gente ir atrás de uma serpente gigante? A anaconda, já ouviu falar Luiz? Já não gosto muito dela não Assistiu os filmes uma vez e eu fiquei com trão É verdade velho, tem um filme da anaconda lá Anaconda 1, anaconda 2, anaconda 3 É uma cobra gigante que engole todo mundo Luiz É basicamente isso velho E mano, em alguns estados as pessoas conhecem como sucuri É basicamente a cobra maior que tem É a maior cobra que tem, entendeu? E basicamente Luiz, hoje a gente vai É, piton também, verdade Ô Luiz, hoje a gente vai atrás dela Só que antes de qualquer coisa A gente precisa fazer uma espécie de jaulazinha aqui pra ela Então Luiz, ó Faltou um item pra mim te entregar, né Luiz? Ô que pena, ainda bem que eu lembrei aqui Luiz Ainda bem que eu lembrei hein Luiz Não vai faltar o item mais Você se ferrou Luiz, ó Voltava uma pá, fi Uma pá, aqui ó Uma pá, uma pá pra você aqui ó E vou fazer uma outra espada pra mim também Que minha espada já tá quebrando Que eu tava lutando com um espato louco aí Ó, pega aqui Luiz Pega aqui, fi Daquele jeito, daquele naipe Ó, eu vou trocar aqui a minha espadinha E simplesmente Luiz, ó Me ajuda a fazer Eita, fiquei cagado aqui Luiz Pera aí Fique cagado aqui Deixa eu deixar bonitinho Ó, me ajuda a eu fazer Meio que um, sei lá Um quadrado aqui pra gente colocar Meio que essa coisinha que eu quero Entendeu? Ó, desse tamanho Desse tamanho tá Aqui ó, desse tamanho assim ó Desse tamanho aqui Tá bom, tá bom Aí ó, desse tamanho aqui Porque a cobra é meio grande né Então Aí a gente precisa fazer um Um lugarzinho legalzinho pra ela gente Aí depois Eu meio que Faço a jaula mais bonitinha pra ela Igual eu fiz aqui ó Com os dos leões brancos né Mas Luiz Enquanto você tá trabalhando aí moço Eu vou trabalhar em uma outra coisa né Enquanto o Luiz ele faz o O buraco ali Da onde a gente vai colocar a anaconda Simplesmente Eu tô querendo fazer Esse data book aqui gente Que é nada mais E nada menos Do que um livrinho Que vai me permitir Meio que saber O que que o animal é Se é um animal macho Se é uma fêmea Se ela tá com fome Ou se ele tá com fome Se tá doente Ou se não tá doente Basicamente é isso Entendeu? Então pra mim fazer É muito simples A gente precisa fazer um livrinho Que é de boa né A gente só precisa de De couro e quatro papel E tem um porém A gente precisa fazer esse Caibou aqui ó Que seria meio que a comidinha Dos animais Só que pra gente fazer ele A gente vai precisar meio que de Maçã Pão Nossa eu acho que eu tenho tudo Luiz Pera aí Pera aí Eu achei que seria difícil Eu acho que eu tenho Ó tem uma maçã Eu tenho uma semente Aqui no meu inventário Eu tenho literalmente Uma Uma Um corinho aqui comigo Vai faltar o que velho? Pode pegar na turca aí então Que vai ser útil Nossa eu acho que vai faltar Só uma coisa Mas eu acho que eu não consegui Nossa perfeito Tem aqui Luiz Tem aqui velho ó Um trigo mano Meu amigo do céu Deixa eu colocar E ela come trigo hein Não ela né Mas é porque eu preciso fazer O itemzinho aqui Luiz Entendeu? Tá e agora Só vai faltar uma coisa Daí eu consegui fazer Meu que nada mais E nada menos Do que ó O livrinho Então pra mim fazer o livrinho Eu preciso fazer isso aqui Ih minha pá quebrou Quebrou? Que pena Luiz Eu tenho outra aqui rapaz Você acredita? Meu Deus do céu Nossa Minha pá quebrou Eu não posso mais trabalhar Ah mas você não precisa de pá agora Você precisa de picareta Luiz Pega a picareta aí Que eu te entreguei Vai afundando enquanto isso Por favor moço Ó mas simplesmente Eu vou tentar fazer aqui gente Não dá uma pá pra quebrar Agora eu vou tapar aí Não mas não precisa Luiz Quebra cabão Luiz Pelo amor de Deus Ó deixa eu fazer isso aqui gente Ó faz isso aqui E beleza Agora eu faço esse itemzinho aqui ó Que falta Nossa por sorte Eu tenho Isso aqui que começa Quando a gente ganha Essa casinha aqui Caraca eu sou muito cagão O livro Aham velho Aham velho O livrinho aqui ó Pô foi Fiz o Cumble E agora eu consegui O Data Buck Mano Fechou gente Isso aqui vai me ajudar Demais mano Demais com principalmente Os animais que a gente vai pegar agora né Só que aí que tá gente Como é um animal muito agressivo Muito difícil da gente capturar Simplesmente eu preciso fazer Vai precisar de uma rede maior Não uma rede Luiz Mas eu vou precisar Jogar tranquilizante nela né Pra ela dormir e não atacar a gente Então Pra isso eu vou precisar fazer aqui Uma arma de tranquilizante Que é um stick Uma lever Nossa É bem fácil velho Na verdade Eu vou precisar disso aqui Ela tem veneno não né Não não Ela Como ela é uma cobra muito grande Luiz Ela não tem veneno Calma aí Eu vou precisar de uma lever também Que é É porque vai que é modificada Aí você põe o veneno nela E é isso aí Não não É igual De vida real filho Meu Deus do céu Mano Pra quem não sabe gente A sucuri É anaconda Sei lá Sei lá Piton Piton Não sei Simplesmente Ela Ela tipo assim Pra ela ser muito grande Ela é muito forte Ela é mais forte que existe Então ela enrola Ela come um boi inteiro Mano ela consegue matar uma pessoa Se ela quiser velho E simplesmente ela enrola E quebra todos os ossos Dessa pessoa né Nossa Luiz Ferrou pra mim Fazer um tranquilizante Eu vou precisar de batata poison mano Ou então esse pinzinho aqui ó Ou então Olho de aranha fermentado Mas é que tá Luiz Quando a gente ganha também essa casinha Além de eu ganhar aqui cenoura Eu também ganho batata Então eu já tava preparado Vai como foi com batata envenenada Não Mas você não faz batata Desse tamanho tá bom Eu acho hein Luiz Já pode subir aí Dá TPM se quiser Não tem como fazer batata envenenada né Você tem que conseguir Pegar a batata envenenada Na plantação de batata Entendeu? Não não Na plantação de batata Ou então no zumbi Deixa eu tentar aqui ó Vamos ver se eu tenho sorte Pera É não deu sorte não É É o meio de um bidó Pra cenoura também É cenoura Ferro né Essas outras coisas Ó mas aqui Luiz Isso aqui é uma plantação de batata Que eu fiz ó Calma Ah tá de sacanagem Que eu consegui de primeira Nossa achei que eu tinha conseguido de primeira Nossa ia ser perfeito Vai se eu conseguisse Calma Pronto Assim terminei Luiz eu Ah não consegui não Tô achando que eu tô conseguindo Tanta hora Mas na verdade não tô conseguindo não Quer ver que só porque Agora que eu preciso da batata envenenada Eu não vou conseguir gente Vocês querem apostar quanto comigo Que eu não vou conseguir A bendita da batata envenenada Mano Só porque Ah não gosto desse bode aqui não Ele me bate no começo Ah lá véi Que pônei rapaz Isso aqui é um bode Eu falei bode Ah tá Eu entendi isso aí Falar pônei Mano Luiz Não foi dessa vez Falei Falei na missão aqui mano Não consegui a batata poison Vê se não tem no seu inventário E se não caiu no seu inventário não Que você tava aqui perto Deixa eu dar uma moeda aqui Ah ele tá brigando comigo rapaz Se não tiver não tem problema não velho Porque eu tô Nossa Tô lutando quanto um creeper aqui Calma Aí foi véi Foi foi Mas eu acho que não caiu não Luiz Se pá a gente vai ter que Realmente esperar Crescer ali de novo Pra meio que Morrer Nossa quase morri Morreu? Corre Corre Não não quase morri véi Olha só porque eu tava tentando Pegar ferrinha aqui véi Meu Deus do céu Eu acho que a gente vai ter que esperar Mesmo Essa plantação aqui Eu consegui uma Aqui ó Que dropou ali aquela hora sem querer Certo? Falou sério? Ah Tô com uma aqui ó Caraca tu é cagão hein Luiz Pelo amor de Deus cara Pelo amor de Deus ó Uma aqui Uma só Cara tu é muito cagão Luiz Na moral mesmo Tu é muito cagão Tá ó Vamos lá Luiz Eu passei ali do lado O bode me bateu Eu fui passando a plantação Tá ó Vamos lá mano Pra mim fazer aqui Então um drago tranquilizante Ah eu vou precisar de pena também Ai eu tenho 5 pena Luiz Que pena hein Luiz Que pena hein Pena tem galinha Ele não entendeu a piada Mas tudo bem Luiz Consegui fazer aqui ó 6 dardos Mano Agora a gente vai pra missão Mais importante Do vídeo Que é caçar Meio que essas Cobras gigantes Mano Vamos ver Como que vai ser esse negócio aqui Luiz Só que Vamos ir de dia Luiz Porque A gente vai ter que entrar no panto E panto na noite Não é tão bom né Então vamos esperar ficar de dia aqui ó Infelizmente só temos uma cama Então vou ter que esperar Passar o dia na moral mesmo Olha só gente Está nascendo o sol né Na verdade nasceu o sol E simplesmente os bichos aqui ó Estão pegando fogo Luiz Agora moço Me segue aqui Porque a gente precisa caçar Meio que As nossas Próximos animais Que isso Bergui Cavalo esqueleto Nossa Tudo bem É bom que eu pego aqui ó Bonny mil Bom Boa 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 Caraca velho Um cavalo Meio que esqueleto Luiz Vem comigo então velho Porque a gente vai ter que desvendar agora O O O meio do mato Meu Deus do céu A gente vai ter que sair louco aqui ó A sorte Luiz É que eu já sei Aonde tem um pântano Filho E simplesmente É Eu tinha passado por lá Eu não tinha encontrado Eita Luiz Olha aqui as cobras aqui velho Não é a cobra que eu preciso Não é a cobra que eu preciso Mas isso aqui seria legal Se a gente tivesse diversidade Eu não sei falar Não sei falar Quantidade diferente de cobra Ai meu Deus do céu Luiz me ajuda É cachorro velho Luiz Cachorro do Olha essa aqui tem veneno Luiz Batei Batei Cuidado Luiz Cuidado Tá atrás de você cachorro Ai cachorro É bem dele Toma Vai Ai foi Nossa mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você tá doido Tem mais cobra aqui Luiz Mano Quanto mais cobra Diferente a gente conseguir É melhor Nossa essa aqui também é gigante velho Só que não é a que eu preciso É naja É naja Exatamente Não é a que eu preciso Mas é Nossa a gente vai fazer Um ninho só de cobra Vai ser legal Gente Nossa vai ser muito louco Mas a mais poderosa Ainda Não chegou aqui Luiz Olha tem mais aqui Luiz Que isso mano Filha da cobra Ai essa aqui é venenosa Foi Ah não dropou dessa velho Tá de sacanagem Caraca tem de cobra velho Você tá doido mano A gente tá com sorte aqui velho Eu só espero que a gente consiga encontrar A outra mais fácil né Porque a outra ela é muito difícil de aparecer Luiz Ó tá pegando fogo ali bicho O ornitor rico Eu quero Nossa dá pra fazer o Perry sabia Vem comigo Dá Aham Eita Mas depois Depois a gente faz Depois a gente faz Ó vem comigo Vem comigo Imagina a gente ter no nosso zoológico O Perry Ornitorrinco Seria muito irado Ó Mas ali tá gente Ali é o pântano E vamos ver Luiz Aí a gente Ó tem que tomar cuidado Porque aqui no pântano Tem três animais Que eu acho muito top Além da cobra Tem também um crocodilo Que a gente tem que tomar cuidado E também se a gente conseguir encontrar Tartaruga Luiz Deixa Já fala pra mim Tá ligado Que tem tartaruga ali Tartaruga Porque tem como a gente fazer As tartarugas ninja velho O que que tá aqui embaixo da terra É só um Uma topeira É uma topeira É só uma topeira Exatamente Meu Deus do céu Ó Tem aqui o tatu O tatuzinho ali Que virou uma bolinha E tudo mais Tá Luiz Mano Ai Ai Não entra na água Não entra na água Ai Ai Tem umas piranhas loucas aqui velho Eita piranhas aqui não vão nada Me ajuda Me ajuda Matê-los Matê-los Vai Luiz Matê-los aqui ó Isso Meu Deus do céu mano Senão a gente não vai conseguir Andar seguro aqui no No meio da água velho Elas vêm louco ó Meu Não tem cobra aqui não Que eu não tô vendo nada Eu também não tô vendo cobra aqui não velho Tem sim Tem Olha aqui Cadê Ela aqui Luiz Você não tá vendo Olha aqui gente Essa aqui É essa aí É a famosa Gigantescamente gigante Ai Achei que ela ia vir pra cima Que susto Olha aqui gente Olha o tamanho Mano Quando eu falo que ela é gigante Olha isso aqui Não é mentira mano Mas é uma igreja tão grande Não dá tanto medo assim não Ah vai lá então Dá um tapa nela Duvido Não Vai vai Você não é corajoso Luiz Vai vai Você não é corajoso Dá um tapa nela Vai vai Luiz Você não acerta Tem que acertar na cabeça Ali né fiota Ah fui Agora vai lá Luiz Não Você é louco aí Você é louco aí Tá gente Vamos lá mano Eu vou atirar nela aqui Luiz Vamos ver se vai funcionar o dardo Funcionou 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 Acertei agora eu venho aqui Bum Cabe a rede Ai Eu acho que ela é muito grande Pra caber na rede Luiz ferrou velho Ferrou mano Ferrou velho Ferrou Eu acho que na água Eu não consigo pegar ela velho Vou ter que procurar outra Nossa mano Tem que atrair pra terra Ih na terra Mas é pior que ela é minha Peraí de nós Nossa Essa aqui dá muito mais medo velho Essa aqui dá Eu não quero chegar perto dessa aí não O Luiz tá travado gente O Luiz tá travado Estrava aí Estrava aí Aí Luiz Boa velho Pelo amor de Deus Mano Luiz Eu preciso que essa aqui Essa aqui é a mais da hora Mano Olha lá Essa aqui é a que dá mais medo Eu queria pegar ela Mas pra isso Eu vou ter que fazer ela Vim aqui pra água Ou guarda que ia te rolar Não sei Deixa eu bater nela aqui Será que ela vai me atacar velho Ai ela tá tentando te rolar Nossa Não tá muito dano Luiz Ai tem outra aqui Luiz Tem outra aqui velho Nossa Mas pera Pera Eu preciso que ela me segue E segue aqui velho E segue aqui filha Pelo amor de Deus Vem 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 Pega eu aqui Vem vem Tá rodando Pião Meu do céu Meu do céu Vem vem Nossa Louca velho Tá louca Tá louca Ó Luiz Mas eu já achei outra aqui também Mano Pera Tem mais uma Ai caramba Bora Toma Acertei Essa aqui é a ilha dela Peguei 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 Meu do céu Ai tem que fazer da preta Eu acho que é igual De todos os filmes Tem várias cores Ai ai Nossa dá muito dano Luiz Tem a preta Essa é a verde E a outra ali Eu acho que é Não acho que são todos Tipo assim São todos da mesma raça Não são anacondas verdes Mas tipo assim É Tem essa aqui que é diferente Essa aqui é preta Não mas é só o nome Mas Luiz Enfim O nome dela é anaconda verde Não significa que ela é verde Ah tá lá A raça dela Meu amigo do céu Então foi pra terra Ai Vamos correr O que eu tô falando É green É green É green Tá certo É eu percebi mesmo Me matou Me dá até bem Me puxa Me puxa Me puxa Me puxa Caraca Ela me engoliu Caraca velho Ela me matou muito fácil Você tá doido Ela tava Ela tava fraquinha Ela tava fraquinha Luiz Porque Ela não tava Ela tava na água Agua na terra Ai Errei Acertei Acertei Pera Essa aqui que tá né Peguei Peguei duas Eu também Boa Peguei duas Mano Vamos deixar essa aí E essa aqui Não vou deixar ela Porque ela tá na água Também vai dar mó trabalho Caraca mano Você tá doido Na verdade Eu vou ser atacado Por ela aqui de novo Porque ela me mata Mais rápido do que você Eu acho Então deixa eu bater nela Aqui ó Beleza 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 Dá um soco nela Mas ela tá enrolando É mas elas não enrolam né Luiz Você tem que lembrar que a gente tá no Minecraft né Luiz Pelo amor de Deus né velho Ai Pera Pera Não é que ela tem uma animaçãozinha que parece que ela tá enrolando Ah não mas ela tem uma animaçãozinha que ela enrola mesmo Mas nela né Ai meu Deus morri Luiz Ah ela dá uma mordida Dá TP aqui de mim velho Dá TP aqui de mim mano Tá agora ó Eu vou colocar As duas aqui gente ó Por enquanto eu posso ficar perto dela tranquilo Porque elas estão em efeito de tranquilizante né E aí eu vou vir aqui ó E vou testar meio que o meu databook Vamos ver Cliquei aqui E essa aqui ó A escura Luiz Ela é macho Exatamente ó E a outra é fêmea Ela não possui veneno Que tá falando aqui ó É venenos ataque Tá vendo Ela que tá desabentada Ah então não tem veneno Aham E ela gosta de sol Que tá falando aqui ó Tá Ela gosta de comer Snake Cable Ahn Treino Impish Ah eu acho que tem como a gente treinar ela Luiz Boa Ela é a segunda variante E ela gosta de brincar com essas coisinhas aqui gente ó Tá Ok Ela come essas carnes aqui A dieta dela é todo tipo de carne Beleza E Nome Científico Caraca véi A região É América do Sul Caraca Ai anaconda Acorda Acordou Eita pega Eita pega Essa aqui Ai são dois machos Luiz Me puxa Me puxa Ai caramba Pera Caraca véi Lascou gente Não deu pra fazer uma família mano Mas Pelo menos Agora A gente tem duas anaconda Duas cobras poderosamente fortes E poderosas Eita pega Esse aí O pernalogo pode virar a comida dela Luiz Não deixa não véi Peguei 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 Eu acho que ele tá na minha cabeça Deixa eu soltar ele Ai soltei ele Meu Deus do céu véi Que uma coisa maluca véi Que coisa maluca Então gente ó Simplesmente Comenta aqui ó Dois nomes Pra gente colocar Meio que nessas cobras aqui Velho ó Mano Seja criativo Tá ligado Ó Uma eu tenho uma ideia Uma pode se estelar O Rotimaro Assim tá ligado Que é tipo Da hora né Luiz Da hora né véi Tá e a outra A outra eu não sei véi Vocês comentam aí algum nome Ou então comenta dois nomes aí Pra mim meio que escolher um Fechou Tá eu só tô tentando aqui gente Ver quais são os nomes Que vocês falaram Pra eu me colocar aqui nos dragões Antes de finalizar Nos leões na verdade Antes de finalizar Esse vídeo aqui velho Ó Vocês falaram a seguinte coisa Luiz Simplesmente Simplesmente eles falaram Que o leão branco Eu posso chamar ele De escanor velho E eu achei muito louco Tá ligado O que que você acha Escanor É bom É bom Escanor é bom Exato velho E aqui o outro A fêmea Vocês falaram pra mim Colocar o nome dela De bimba Só que Sei lá Bimba é esquisito né Deixa eu ver aqui Se eu consigo encontrar Um outro Bota nala Pode ser nala hein Luiz O que que você acha É bom É bom Galera comenta aí velho Nala é um nome legal Pra gente colocar aqui ó Na leoa né Tipo um já vai ser escanor O leão já vai ser É o escanor Eu não falei Nala por causa do rei leão Aí ó E nala pode ser realmente Por causa do rei leão velho Vai ser muito irado Gente Então olha só Eu vou finalizar o vídeo Espera Nossa buguei 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 Ó eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar muito like E aí ó Me dê ideias Pra gente colocar Na jaula Aqui Das serpentes Lembrando que tem que ser Uma coisa muito legal Porque É uma serpente Mano É gigante Então elas são muito raras Da gente conseguir encontrar elas Então comenta aí Ideias de que a gente pode colocar Tá bom Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau 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 Obrigado.